Os jogadores do Cruzeiro agora dentro do Aeroporto Internacional de Confins, vamos ver. Paulo André, o Inês, aqui ele tá sempre com a gente, o Léo. Ei Léo, tranquilo? Beleza? E por que o Joel não veio? Esqueceram o vício dele de novo? Ninguém quer falar nada. Eu também. Joel ficou de fora, Bené. O nosso lado não aceitou, não? E aí, expectativa, adrenalina, como que tá? A expectativa é a melhor possível, né? Não tem como não ter uma ansiedade, eu até falo pros jogadores, essa ansiedade antes do jogo, ela é natural, ela é até saudável. Não podemos levar essa ansiedade pra dentro do campo, ela tem que ser bem controlada e só se controla isso com a preparação. Bem preparada, você faz da ansiedade uma confiança e isso é importante no jogo. O ambiente é muito bom, parabéns, Marcelo tem um grupo na mão e nós estamos indo lá pra buscar a vitória. Encher o Mineirão aí depois não é fácil, se joga os decisivos com equipes da tradição do River Plate, isso não será fácil, mas é possível. Quando a gente tiver que ir e lutar bastante. E o Serginho, rapaz, tá vendo? Torcedor VIP indo para o Mãe do Salles. Daqui a pouco mais informações do Cruzeiro.